e fala galera aí nós aqui de novo no descesso hoje conheça vamos fazer mais um vídeo aqui no descesso hoje pessoal o título deve ser alguma coisa como módulo de lançamento de armamento CCRP eu tinha feito alguns meses alguns meses não foi mês passado mês passado eu fiz um lançamento de armamento simplesinho aqui negócio CC IP agora vamos fazer no modo CCRP que aquele modo automático vamos destruir esse alvo aqui porque vamos estar no mapa de Nevada eu vou ficar com essa cama nessa posição e as bombas vão cair bem aqui ó onde eu tô com o mouse aqui e a máquina que vamos usar para iniciar esse vídeo é essa aqui ó F16C Viper esse aqui é o cara filho aqui ó vamos levar bombas de laser para facilitar o lançamento do modo CCRP para lá e o vídeo vai durar em torno de 10 é acho que menos de 10 minutos só só configurar um negócio aqui e naquele esquema pessoal gostou do vídeo pode dar o joinha você até vergonha não coloca o dedinho no joinha aí dá o joinha e compartilha o vídeo pessoal Bora lá modo CCRP DCS Word F16C Viper estamos no mapa de Nevada o mapa mais lindo do do DCS deixa eu decolar rapidinho aqui porque eu tô conversando fiado para lá naquele esquema let's fly vamos voar ó e e é e eu soube rápido ali para gente jogar duas bombas no modo CCRP aqui no mapa de nevada para lá para lá Vamos voar E o bichinho está pesado Vamos queimar o dinheiro do contribuinte Beleza, já estamos no ar Deixa eu ir ligando os sensores aqui Esses dois ligam E esse aqui também Como eu vou usar arma de laser Vou ligar a Master Arma e o Laser Só reduzir essa potência aqui Beleza É uma pena que o F-16 Não tem aquele filtro da viseira Com o F-15T, né Aquele recurso que colocaram lá no F-15 Que é um filtro na viseira Podia ser padrão aqui Nas aeronaves USA Mas fazer o que, né Se brincar, não é o F-15 Eles vão terminar Vão como é que está a máquina lá Ó Beleza Deixa eu só trocar o waypoint aqui Para nós ganhar tempo Excesso hoje F-16C Vai para fazer um lançamento No modo CCRP Modo automático Pode-se dizer assim, né Mas fica lá em cima De boa E joga a bomba na cabeça dos caras Estamos no mapa de nevada O mapa mais lindo do DSS Ó As crianças aqui, ó Já foi cinco minutos Vixe Deixa eu apontar lá Para o alvo lá, pessoal Deixa eu trocar o waypoint Para o alvo Beleza Deixa eu ligar o armamento No modo AG Como eu votei em duas Vemos aqui, hein RP 2 Enter Aqui, aí está no modo CCRP, né Deixa eu apontar lá para o rumo Vamos trocar para CCRP Beleza Estamos a 42 do alvo Vamos dar uma alinhada aqui Vai ficar bonito no filme Estamos a 17 13 do solo Deixa eu ver se eu pego mais um pouquinho De altitude Tá ligado, tá ligado Ok Beleza Beleza O vídeo vai ser curtinho, pessoal Quero eu, né Só ajeitar o negócio aqui Irmãos Vai que você consegue Vamos lá. Beleza, tá alinhando, tá alinhando, tá nada né esse mala. Agora sim. Beleza, já configurei, já selecionei as duas bombas. Vou colocar o sensor aqui, o TGP. Vou colocar essa tela em SOI. Vou dar um automático, vou dar um zoom. Estamos a 25. Deixa eu configurar o laser aqui. Espera aí, deixa eu achar o alvo lá primeiro. Vamos dar um zoom. Ó, vai aquela construção aqui. Deixa eu ver se eu dou mais um contraste aqui. Melhorou, é? Pra mim aqui tá bom. Beleza, vamos configurar o laser. No meu caso aqui eu tive de trocar ele. É, eu acho que é 15, não, 1588. Você vem em list, vem em 0 e 5. No meu caso é 1588. Dá enter. Já aproveita e configura esse aqui também pra não perder tempo. Fica todo mundo bonito. Beleza. Código do meu laser é 1588. Vou dar um... Vou colocar o laser bem na base dele. Ou dela, ou da construção. Em vez de ser ar, vamos marcar um ponto ali. Pronto. Marcadinho agora. O laser do F-16, ele está no automático. Aonde ligar o piloto automático? Quanto? Quanto? O armamento saiu, você tem que dar uma segurada pro laser não ficar mascarado. Vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer. Segura aí. Bomba descendo. Beleza. Dá uma seguradinha, senão o laser mascara lá. Esse aqui é mais ou menos uma contagem, ó. Olha lá. Laser. Tá no automático. No alvo. Deixa eu dar uma pausa aqui. F7. Olha lá. Oh, lançamento. Não tem isso que... Isso aqui é o famoso cartão pra... Cartão de apresentação pra terrorista. Joga uma bomba na cabeça deles que eles ficam espertinhos logo, logo. Quanto durou? Onze minutos? É, né? Agora tá assim, né? Depois eu te rumo. É isso aí, pessoal. Lançamento CCRP. É mais fácil que o... Ficou mais fácil que o CCRP, né? Mais fácil nada. Você só desce e joga a bongo. A vantagem aqui é que você fica protegido. Gostou do vídeo? Pode dar um joinha aí, pessoal. Se não gostou, pode dar um deslarejo. Mas o principal, compartilha o vídeo. Descesso hoje. F16 C-Varpa. Lançamento CCRP. Lançamento automático. No mapa de nevada. O mapa mais lindo do Descesso. É, isso aqui é mais que não, filho. Não tem um coroa que não já pilotou um F16 na vida. Bom, eu vou voltar pra base. Agora eu vou ter de interromper o vídeo aqui pra vocês. Quanto mais gera hora pra mim, é melhor. Experiência, pessoal. Experiência. Eu vou ver se eu faço outro vídeo de outra aeronave. Naquela esquema, pessoal. Compartilha o vídeo aí. Obrigado. Fui. Olha o sol.